Eita, parece que tem uma manada aqui de herbívoros e tem alguns carnívoros em volta. Opa, já cheguei aqui, tô vendo ali um tiranossauro rex, na verdade eu acho que são dois, tem um golden rex ali ó. Tá, deixa eu ver. Ah, olha só, e tem uma manadinha mesmo, tem outro tiranossauro. Tá, vou dar a volta aqui ó, eu tenho que cuidar porque são tiranossauros. Mas, embora eu seja aqui um dilofossauro grandão, é complicado lotar contra três né. Vamos ficar bem na cautela aqui, bem atento. Eu também escutei, agora há pouco o herrerasauro, ele passou correndo pra lá, eu vi assim de relance na verdade, escutei e vi de relance. Esse aí eu não vou conseguir pegar, a herrera é muito rápido também. Tá, enfim, eu tô com muita fome, já tá abaixo da metade, eu preciso comer logo. Eu posso tentar pegar aquele pequenininho ali ó, ou tentar pegar esses grandinhos e deixar aquele pequeno. Ali o herrera passando ó, tá correndo ali. Beleza. Tá, vamos pegar um dos grandinhos então. Se bem que aqui ó, o rex tá sozinho. Tá, eu vou dar a volta aqui, vou deixar o pequeno. Vamos tentar pegar aquele grandão ali ó. Bora, 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 bora. Aqui tem coragem. Aqui tá ele, aí ó. Toma, mordi. Aí ó. Peguei de surpresa, peguei de surpresa. Vamos lá, aí ó, já era. Volta aqui, volta aqui. Aí, mordi ele, beleza, mordi ele. Ok. Vamos correr pra cá agora. Vou ameaçar. Aquele lá tá com três sangramento. Olha o dourado vindo aqui, o golden. Sai pra lá que eu quero teu amigo. Socorro, o cara tá atrás de mim aqui ó. Sai daí, herreira. Vaza. Ó, o outro deitou. Vambora, vambora, vambora. Não vamos deixar o cara deitar. Aí ó. Vou ameaçar aqui. Eita. Opa, eu tenho que cuidar aqui pra não tomar cabeçada. Aí, ele tá com sangramento. Eu tenho certeza que acertei várias nele. Então tá de boa. Opa. Vou ameaçar aqui. Eu poderia ter ficado um pouquinho mais. Mas é complicado, porque aquele golden já tava se aproximando. Ele quer deitar esse aí ó. Ele tá muito sangrando, provavelmente. Muito sangrando. Eu acertei todas nele. Não imaginava que você tacar desse jeito. Ah, ele tá vindo aqui. Toma. Mordi. Toma essa. Aí, beleza. Ele já tomou. Ele vai cair, galera. Ele vai cair. Ele vai cair, porque eu tô vendo que ele tá muito machucado. Ele tá vindo pra cima pra me eliminar logo. E olha. Sai daqui, golden. Vai pra lá. Olha o cara ali, agachadão. Calma, cara. É só uma mordida. Pra que essa agressividade? Tá, vamos ficar de novo aqui em posição. Ó, deitou, deitou. É, ele não vai aguentar. Ele vai cair. Levantou de novo. Opa. 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 Tá nervoso. Tá nervoso. Tá, agora eu não posso brincar muito, porque... Será que ele já se recuperou do sangramento? Ih, eu acho que ele se recuperou do sangramento. O louco, velho. Olé. Não, acho que ele não se recuperou, não. Ó, ameaçou. Ameaçar de novo. Caraca. Eu acho que ele não tá mais sangrando. Sério que já passou o sangramento? Na moral mesmo. Vai ficar de palhaçado. Ó, tá me ameaçando aqui. E pelo que eu tô vendo, ele tá muito machucado. Eu acho que mais algumas mordidas, ele já cai. Tá, peraí. Calma. Ó, deitou, deitou. Ele não tá aguentando. É, vambora, 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 vambora. Olha só. Olha. Mordi. Beleza. Aí, ó. Sentei. Passei no meio ainda. Ai. Aí, caiu. Aí, caiu, 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 caiu. Caiu, já era. Ih, o que é isso? Deixa eu comer, cara. Deixa eu comer. Qual é que é? Aqui, ó. Ó, ó, ó. Ó o cara, velho. Ó o cara. Sai, rapaz. Caraca, essa é minha. Tá me ameaçando, velho. Eu derrubo o tomo. Ai. Ai. Como se pegou? Caraca, passou muito perto essa. Foi por pouco. Muito pouco. Vamos dar um giro aqui. Ó o herreira comendo minha carcaça ali, ó. Ah, e o problema é que eu já tô ficando muito cansado. Ó o herreira. Então eu vou ameaçar. Ó o outro dilo. Vou dar amizade aqui, ó. E aí, dilo. Aí, ó. Ui. Qual é que é? Ah, não. Esse cara quer brigar. Mordi. Beleza. Quer brigar? Então vem. Eu queria deixar tu vivo. Ih, mas ele quer lutar. Aí, isso aí, dilo. Derrota ele. Boa, amigo. Boa. Isso aí. Deita ele. Vou ficar só aqui e depoio moral. Eu não posso atacar porque senão eu posso acertar o dilo forçado sem querer. Ih, ele tomou. Ele tomou. Aí. Toma. Mais mordido. Isso. Vai pra lá. Aí, ó. Afastei ele. Beleza. Muito bom. Vou mandar amizade aqui, ó. Conseguimos. Caraca, essa batalha foi tensa, galera. Foi tensa. Mas a gente conseguiu afugentar ali o Tiranossauro Rex. Utilizamos algumas estratégias pra conseguir combater os dois. E a gente foi muito bem. Muito bem mesmo. E agora tá lá do outro lado machucado. Não quis sair, né? Eu ia deixar ele de boa, mas não quis. Ali tá os herbívoros agora migrando. Os herreiros conseguiram pegar, pelo que eu tô vendo ali. Eu acho que um filhotinho, talvez. Caraca, os herreiros sinistros. E eu achei que só tinha um, mas pelo que parece tem um casal. Tá, enfim. Vamos continuar comendo aqui. Eu vou girar e deitar. Pronto. Perfeito. Vamos ficar aqui agora bem de boa. É hora de relaxar. O nosso amigo aqui, ele já se alimentou. Ó, acabou de se levantar agora. Vou mandar os grunidos pra ele. Vou degustar um pouquinho da nossa carcaça. A maravilha de carcaça. Diga-se de passagem. Isso são glosemas raras. O Rex ainda tá do outro lado ali descansando. Vou dar um grito pra ele. Só comer um pouquinho mais aqui, ó. Pronto. E aí, Rex? Vamos dar um grunidão, ó. Ih, não quer nem saber. Ele tá bravo. Tá, eu sei. Eu sei que a gente atacou o seu amigo. Eliminou ele, na verdade, né? E tu tá bravo. Eu sei, cara. Mas só as partes da natureza. É assim. Eu te odeio! E a manada que tava aqui, como vocês viram, ela acabou migrando lá pra cima da montanha. Acredito eu que tenham ido. Eu vi só alguns subindo ali, mas depois eu não vi mais pra onde foram. E eu escutei também o Tirau-Saro Rex aqui atrás. Mas bem longe. Espero que ele não venha aqui. Não tô a fim de lutar com o outro Tirau-Saro Rex. E, bom. Vamos tentar, né? É o que tem pra fazer agora. Ah, eu não acredito nisso. Tem outro Tirau-Saro Rex. Ele acabou de chegar. E o nosso amiguinho tá indo se encontrar com ele. Na verdade, ele tá indo furtar a carcaça do Zehreira, né? Olha lá o outro Rex vindo correndo. Olha só. Se encontrando agora. Ih, espero que eles não venham aqui tentar tomar nossa carcaça. É. 20 minutos depois. Bom, pessoal. Eu tenho uma coisa meio triste pra contar pra vocês. O meu amigo, que tava aqui junto com nós, ele entrou no meio dessa floresta. Eu não sei o que ele foi fazer. Eu acho que explorar. Aí eu escutei um grito de socorro. E simplesmente, tipo, parou. Já faz mais ou menos uns 4 minutos que eu não escuto mais nada. Então, tipo, eu acho que, infelizmente, nosso amigo foi pego por alguma coisa aí no meio da floresta. Ih, rapaz. Tem o Ava Ceratops ali gritando loucamente. Fica quieto aí, Ava. Vai atrair predadores. Eu acho que a gente perdeu o nosso amigo, então. Eu ainda tô com a carcaça aqui. Eu acho que tá aí a resposta, né? Ah, não. Olha só quem tá vindo. Vou ameaçar já. O Espinossauro. Eu achei que ele tava longe. Aí ele tá vindo... Não! A minha carcaça. Que isso? Caraca. Ah, tá. Desistiu. Beleza. Vou ameaçar. Ah, galera. A gente perdeu a nossa carcaça pro Espino. Ué, o Espino não tinha pego o meu amigo? Sério que... É sério? Ele devorou o nosso amigo. Aí depois veio pra cima de nós roubar a nossa carcaça. Não acredito nisso. Beleza, então. Vou sair correndo aqui, ó. Procurar agora essa manada de herbívoros. Espero encontrar. E também eu acho que vou esperar ficar de dia, na verdade. Vamos vir aqui pro meio do mato. Eu acabei descendo aqui, aquela montanha que a gente subiu. Eu esperei ficar de dia. Acabei dormindo. E encontrei agora dois Camaraçauros. Olha só. Mandar um grito pra eles. E aí, Camaraçauros? Qual é que é? Mandar uma amizade também. Ó, um deu um grunhido pra mim. O outro ficou olhando. São dois machos. Estão indo pra onde será? Eu não sei. Eu escutei agora há pouco o Espinosauro. Então já temos que nos preparar. Ah, lá tá o Espinosauro, ó. Sabia. É uma fêmea, pelo que dá pra ver. E também não parece ser o mesmo Espinosauro de antes. Porque o Espinosauro de antes era bem grande. Aquele ali parece ser um filhote. Ou pelo menos um juvenil. Tá, vamos deixar ali então os Camaraçauros pra trás. E esse Espinosauro também. Só quero vir aqui pro lado. Eu tava tentando, na verdade, perseguir a nossa manada. Aquela lá. Que não é nossa, né? Eu tentando falar que é nossa manada. Manada nem é nossa. Enfim. Eu tava perseguindo a manada. Eu acho que eu acabei dormindo demais. E infelizmente a gente perdeu, né? O Espinosauro tá vindo na nossa direção aqui. Acho que eu não vi. Tá nadando, vindo bem na manha pra cá. E eu vou me embora. Valeu, falou. Mas bom, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, se divertido. Não se esqueça de deixar o seu likezão. E principalmente ativar o sininho. Para receber as notificações dos próximos vídeos. Grande abraço a todos. Valeu. Até mais. E tchau. Fui. Valeu. Tchau. 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 Tchau.